Fredex, ó, esse aí é o emocionado, ó, o caminho mais rápido pro inferno, 4 Fredex, tio Chico, será que é possível começar com a XJ6 como primeira moto? É, Fredex, é sim, é possível, aí você antes tem uns planos de, você paga pra você ter o kit caixão, coroa de flores e a gaveta, né, o gavetão lá pra você ser enterrado no gavetão, dependendo da sua cidade, você pode entrar em contato já com o cemitério, você já faz isso, já paga logo um plano, já deixa logo pago, pelo menos aí umas três prestações antes de você comprar um XJ6, e aí depois você deixa uma grana reservada com sua família, pra depois você não passar essa bomba pros seus familiares, né, fi, já morre logo com tudo pago, e aí você faz o seguinte, deixa tudo pronto, já deixa logo pago, porque, pô, bicho, é sacanagem você morrer, virar pastel de carne, ir pro inferno e deixar o prejuízo com sua família, eu não acho justo, né, então morre, mas morre com tudo pago, e aí você entra em contato com o cemitério, se você é um cara fresco, gosta daquelas pompas todas, entra no cemitério, na sua cidade, aquele cemitério pomposo, né, aí se você for um cara mais mão de vaca, aqueles caixão vagabundo mesmo, manda enterrar uma cova rasa qualquer, e seus ossos daqui a dois, três anos, eles tiram lá e queimam, se você tiver mais dinheiro, manda cremar, e aí é mais fácil, porque você vai morrer, fi, você vai morrer, se você não morrer, você pode virar um vegetal, ou você pode ficar cotoco, aí você vai escolher o que você quer, eu não ligo, eu não ligo mesmo, porque eu tô aqui pra falar a verdade, entendeu, e aí se você quiser seguir o que você quiser, começa com a XJ6 ou com a Rayabusa, se você tiver mais dinheiro, entendeu, esse é o caminho mais rápido pro inferno, tá, pode começar com a XJ6, pode, e se você for donzelo, assim, de trânsito, nunca dirigir o moto, nunca dirigir o carro, aí que é mais gostoso, e aí é isso, tá, minha dica é a seguinte, não vou nem dar dica em relação a moto, vou dar dica em relação ao seu enterro, junto o dinheiro, já dá as três primeiras prestações, porque eles fazem pacote, entendeu, pra você já ir pagando o enterro, eles dão coroa de flores, às vezes, até se você quiser pagar umas pessoas pra chorar por você, porque às vezes tem gente que nem gosta de você, né, ninguém vai chorar, o pessoal vai fazer, ai, desgraça, morre logo, e aí você paga pras choradeiras, sabia que tem isso? Tem esse serviço, choradeiras, você paga pra uma mulher desgraçada, elas ganham pra ficar, ai, Frederico morreu, ai, meu Deus, você pode até pagar um plus pra uma mulher dizer que era sua amante, meu amor, ai, se a sua mulher estiver lá e briga, ai você se diverte lá no inferno, aí trolei, entendeu, entendeu, Frederico, eu acho uma boa, você vai trolar no inferno o povo da sua família, vai nessa, pode ir, vai fundo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.